Boa, bela, se morrer ao cara Vem aí, vem aí, vem aí Só um zumbiado Só um zumbiado Eu te amo ver esse lado Caralho, Marcio Eu vou desistir, Marcio Aia, Marcio, vai desistir Então, agora eu perdi, mano Pensa de novo Vai, vai, vai Vamos começar Que você pense Que eu sou seu escravo Sendo que sou Seu marido e não Posso partir Umas pedras Uma vez na praia Fico na frente Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele Tem de ver A gente ali É melhor, né? De vez em quando eu tô guardado Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele O meu medo Meu medo É chuva Pois a chuva Eu vou buscar Outras coisas do ar É que ele é É que ele é Aprendi Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele Eu vou buscar ele Não, não faz isso Eu vou caí daqui Você também Você também Sai apertada Não, não faz isso É que isso não, né? Vai chamar ele Não, fique de pé Fique de pé Me dá Pega ai Eu vou buscar ele Não faz isso Não faz isso Não faz isso Eu vou buscar ele Pode ficar ai, Angélio Tchau Música O segredo, o segredo, o segredo da vida Vida Vem as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vem as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vem as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar